Fala pessoal, Neto aqui e mais um episódio de Hellsword, né, e vamo que vamo, né, penúltima fase aqui de Peita, continuo aqui com o Mano Hyorin Maru, né, e o Mano Link, que tá ajudando aí na fase, beleza? Bom, a fase aqui é bem simples, sem muito pra falar, né, aí eu quero aproveitar e dar um recado, né, que é o seguinte, o pessoal fica pedindo aí nos comentários pra adicionar, pra, né, colocar na guilda, coisa, pra colocar na guilda, tá, é só você ir lá na tabela, tá, tem aquela plaquinha no meio da cidade, tá, vai lá procurar guilda, tá, aí você procura o nome da guilda, e faz o pedido, tá, toda semana eu coloco lá o anúncio, né, ele dura 5 dias, aí você vai lá e pede, que eu vou lá e aceito, tá, se você quiser deixar um recado aqui nos comentários, ou no Facebook, seja falando que você já fez o pedido, tudo bem, agora não adianta ficar mandando o Nick, porque não tem como eu ficar entrando toda hora no jogo, pra ficar adicionando um por um, tá, então, vamos colaborar aí, aceitar a gente aceita, você leva, eu ajudo no que, no que for possível, mas, né, também, não dá pra exigirar, né, gente, né, vamos colaborar aí, se não, a coisa fica meio difícil, né, porque pra vocês eu tenho que adicionar uma vez, mas se for ter que adicionar todo mundo, né, eu tenho que ficar, eu não faço mais nada, eu fico só entrando no jogo logando pra adicionar o povo, ainda mais esse sistema agora que eu não tô tendo muito tempo de logar, né, tô logando rapidinho só pra, é, fazer a presença da guilda lá, aceitar quem tem que aceitar, e vamos que vamos, tá, não é sempre que dá pra ficar jogando, beleza, tá, senão o canal não vive só de Ossword, né, vocês conhecem aí, tem outras coisas, e falando que não vive só de Ossword, né, pra quem não viu ainda, é, nessa última semana eu deixei um vídeo de Dragonest, né, vai começar uma série Dragonest, e assim como eu fiz no Ossword, tá lá, né, eu mostrei um pouquinho das classes, já tem vídeo das classes aí no canal, mas naquele vídeo eu mostrei um pouquinho, né, falando um pouquinho de cada classe, cada personagem, e tá aí antes pra vocês escolherem qual char, né, que eu devo fazer uma série de Dragonest, ou pelo menos iniciar, né, assim como no Ossword vocês escolheram o Shung, aí no Dragonest tem lá os personagens pra escolher, tá, e assim como mais pra frente, é, provavelmente pode mudar o Shung pra outro personagem, fazer outra série, enfim, né, tem bastante coisa ainda pra fazer no Ossword, tá, não vou deixar de fazer o Ossword pra fazer o Dragonest, mas saiu o Dragonest, que, né, é um jogo que faz tempo que eu quero trazer pro canal, fica sempre, sempre tem uma coisinha ou outra, sempre tem uma coisinha ou outra, caiu que agora tem um, um servidor bacana, né, um servidor legal, que você pode entrar, que é o servidor europeu, você pode entrar tanto no site deles, quanto pela Steam, né, na Steam você baixa aí tranquilo, então, né, caiu aí que tem um servidor bacana pra jogar, então, vou começar a sair lá, beleza, então não deixa de dar sua participação e não votar em qual char você quer que seja escolhido, ok, e vamo que vamo que eu acho que já tá quase na hora do Shep aqui, que o Shep tá aqui, ele é, assim, e não é chato, mas ele é um pouquinho complicadinho, né, porque ele fica voando, né, e, é, ó, o Shep falando aqui, o esquema é você bater essas, essas tacas aqui e derrubar ele, tá, só que eu acho que, é, não vai dar muito sério, já não deu, né, já batemos antes, já foi, né, não derrubou, então agora o jeito é tentar fazer o bicho cair, tá, mas o esquema aqui, principalmente quando você vier, se você não tem inferência, deixa o pessoal da, da PT bater, porque, aí derruba o Shep aí e mata rapidinho, senão fica nesse lenga-lenga, ó, tem que ficar pulando, batendo, ainda se você tem um atirador, tem uma, uma Aisha, uma IV, assim, ainda vai mais de boa, né, agora quando você só tem Charmili, aí complica um pouco pra conseguir derrubar o bichão, mas, ó, derrubou, GG, já era, beleza? Então é isso aí, pra dar os recados, né, pode continuar pedindo o invite lá na guilda que eu aceito, na moral, tá, quiser mandar, pedir de amizade, também pode mandar pro Naito, que é o meu sword, ou qualquer um dos chungs aqui da série, beleza? Qualquer outra coisa, Facebook, Twitter, tá na descrição do vídeo, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve, não esquece de deixar seu gostei se você gostou, se não gostei, se você não gostou, beleza? Até o próximo vídeo, valeu e falou!